Música Olá, bom dia! São 10 horas em Manaus, o Boletim Tempo Manhã desta terça-feira já está no ar. Na noite de ontem, um incêndio atingiu uma empresa de materiais reciclados no Nova Vitória, Zona Leste. Ninguém ficou ferido. Segundo o Corpo de Bombeiros, o local tinha muitos materiais de fácil combustão e as chamas iniciaram por volta das sete da noite. Ao todo, quatro carros foram enviados ao local e aproximadamente 15 mil litros de água foram usados para controlar as chamas e fazer o trabalho de rescaldo. E olha, com tantas mudanças nas regras das eleições, é preciso ficar atento com as propagandas na internet. Se houver algum tipo de irregularidade, o candidato pode ser denunciado. Uma geração conectada o dia inteiro. E são nesses eleitores que os candidatos estão de olho. Nas redes sociais, os eleitores podem ter acesso a milhares de informações, mas a propaganda na internet também tem regras. Nem tudo pode. Apesar de liberada, a propaganda precisa ser autorizada pelo eleitor nas redes sociais. Se te incluir em algum grupo sem autorização. Ah, eu saio. As propagandas nas redes sociais precisam ser gratuitas. Nada pode ser pago. Na propaganda eleitoral é vedado qualquer tipo de propaganda paga na internet. A gente já tem diversos julgamentos condenando em outros estados candidatos que usaram ferramentas para impulsionar as suas publicações. Isso vale para o Facebook, Instagram e até o Snapchat, onde o conteúdo só dura 24 horas. Ah, no Snapchat o candidato só pode fazer propaganda se a conta for do partido. E aquelas listas de transmissões do WhatsApp também podem trazer problema. Ele precisa criar métodos de chegar ao eleitor de maneiras que seja através de humor, através de conteúdos interessantes, respostas do que ele pretende fazer durante o plano de governo dele. Incluir em grupo sem autorização no Facebook ou no WhatsApp não pode. Se a pessoa quer, de algum fato, mostrar que está candidato, que é candidato, suas propostas e tal, ele tem que primeiro me comunicar, né? Porque a rede social é minha. É, se quiser, o eleitor tem como denunciar. E a denúncia pode ser feita pela internet mesmo ou até por aplicativos para celulares. Quem organiza as eleições também vai usar a tecnologia para auxiliar o eleitor e até mesmo quem vai trabalhar no dia da votação. São 10 aplicativos feitos pelo Tribunal Regional Eleitoral. E todos são específicos. A Agenda JE, por exemplo, apresenta o calendário eleitoral e disponibiliza todos os eventos. Tem app para mesário e, claro, os das apurações no dia da votação. Mas o queridinho é o pardal. O Amazonas é o sétimo estado a utilizar esse aplicativo. Ele serve para o eleitor denunciar as práticas ilegais dos candidatos. O objetivo é combater a corrupção. Por meio da submação de uma foto, de um áudio ou de um vídeo, e, claro, detalhando um pouco mais essa denúncia, é possível, então, receber aqui na Justiça Eleitoral, no TRE, e, portanto, acionar a fiscalização para poder coibir aquele ato ilícito. O Ministério Público Federal também fez um aplicativo para denúncias. É o SAC-MPF. Não é exclusivo para a apresentação de denúncias eleitorais. Ele serve para qualquer tipo de denúncia que seja uma atuação do Ministério Público Federal. Mas, obviamente, agora que iniciado o período eleitoral, será incrementado o número de denúncias relativo a ilícitos eleitorais. Com um simples toque no celular, você pode fazer o seu dever como eleitor. Que não é só votar, não, mas também fiscalizar. O uso do aplicativo pardal faz com que você possa denunciar crimes eleitorais, como compra de votos, propaganda eleitoral irregular e, também, até o uso de máquina pública. Pois é, mas, faltando um pouco mais de um mês para as eleições, poucas pessoas aderiram ao aplicativo. Só do dia do lançamento, até essa segunda-feira, foram só 40 denúncias. A maioria, por propaganda eleitoral irregular. Mas a gente apresentou o app para vários eleitores hoje. E todos disseram que vão denunciar caso haja problemas. Caso tenha alguma propaganda irregular, eu vou denunciar sim, porque isso é um direito meu. Um futuro melhor sim, né? A irregularidade não vai levar a nada o Brasil, né? A gente que vai ficar numa pior cada vez mais, como estamos no dia de hoje, né? O seu João ainda não entrou na onda de apps. Eu não sei trabalhar com esse negócio, não. Mas calma, seu João, tem outros meios de denunciar. Tanto no site, quanto pelo telefone. Eu acho importante, porque são coisas que não é para fazer, eles estão fazendo coisas irregulares, né? A equipe de handebol do Adalberto Valle treina a todo vapor. Eles vão representar o Amazonas em um campeonato no Amapá e tentar garantir vaga na Liga Nacional. Eles representam o Adalberto Valle, time de handebol que participa da Liga Nacional Conferência Norte. Um dos principais campeonatos da modalidade, que vai acontecer de 13 a 18 de setembro em Macapá, no Amapá. E o time se prepara para conseguir subir no pódio. É uma competição bastante difícil, estão as melhores equipes do Norte, mas a gente está se preparando bem também para ela. A equipe realiza treinos quase todos os dias, em vários lugares da cidade. Dessa vez, o ginásio Nini Berg, no São Jorge, no Centro-Oeste, foi o escolhido. Intercalando a capacitação e se concentrando para a competição de responsabilidade. Nós treinamos todo dia, nós folgamos só no domingo, né? Então, a gente está na academia e treino, então tem gente que trabalha, que tem outros compromissos, mas a gente sempre dá um jeito. Então, para a gente é de extrema importância treinar e estar aqui todos os dias. É uma competição que todo time amazonense almeja ir. E a gente vai em busca desse título para se classificar para a Liga Nacional e ser o primeiro time do Amazonas a representar o Estado. A meta da equipe é conquistar a competição e sonhar com a classificação para a etapa nacional. Nós estamos trabalhando desde o início do ano com esse objetivo, né? Ir para a Taça Amazônica, vir de lá com uma classificação boa, campeão ou vice, para garantir a vaga na Liga Nacional desse ano. Agora é continuar treinando e conquistar o título. Alunos da Universidade Estadual do Amazonas criaram um carro esportivo e o protótipo vai participar de uma competição nacional do meio automobilístico. O nome do carro é Off-Road, produzido por gente daqui da cidade. Um grupo de alunos de engenharia da Universidade do Estado do Amazonas, interessados em adentrar na área automobilística, tiveram a ideia. Um projeto próprio, a própria manufatura do carro é nossa. A maioria das peças, tudo foi confeccionada pela gente. Só algumas peças que a gente teve que comprar por falta de mão de obra na própria faculdade ou disponibilidade de própria manufatura. É um carro completo. Possui uma estrutura tubular em aço, quatro rodas, motor de 10 HP e capacidade para abrigar um piloto de até 1,90m e 113kg. O projeto durou um ano. O tempo de construção foi de quatro meses. Agora o próximo passo é participar de uma competição a nível nacional. Nosso objetivo é justamente participar da competição que acontece todo ano lá em São Paulo, da SAI. Ele é justamente projetado. A gente pega todo o nosso conhecimento que a gente adquiriu na teoria, assistindo aulas e a gente começa a aplicar na prática. Como nós fomos pioneiros no Manaus, no Amazonas e na região norte, a gente conseguiu mostrar tudo isso para muitas equipes. Tem muitas equipes que buscaram a gente para tirar dúvidas, trocar ideias e querer também levar o projeto em frente. O carro ficou exposto durante quatro dias em um shopping no centro-sul da capital. Gostei do projeto. Daqui para frente só melhorar, cada dia mais, sempre renovando. Achei muito bom. Como professor eu sou louco pelo conhecimento. Então, cara, eu só tenho a dar parabéns a essa turma de docentes e que nós mostrava para o país todo que acha que a região norte não tem desenvolvimento e que nós temos a capacidade igualmente a todos eles. Os universitários vão colocar o off-road em exposição durante os próximos dias no campus da UFAM. São 10 horas e 10 minutos. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Até amanhã.